Vale lembrar o seguinte, você que tá afim de entrar, fazer aquele esquema de mandar mensagem aí pra gente, tem o nosso MSL do programa Liquidificador, que é o programa liquidificador, arroba hotmail.com. Você não quiser entrar no MSL, mas quiser mandar e-mail, daí é liquidificador, arroba tvcidadelivre.com. Se você quiser ligar e tormentar a nossa pessoa nesse momento, você pode ligar pra gente no 3524-3007, a gente atende. Vamos ligar a híbrida hoje? Dá pra ligar, se quiser falar no ar com a gente, você pode falar no ar com a gente. O Fabião sempre sintonizado no MSN, tá mandando um grande abraço a todo mundo. Quem mais tá aqui? A Lisa, lá do estúdio do Tatu Colorido. Ah, é a Lisa. Também tá assistindo. A Lisa, né? Ela tem que vir aqui, aliás, né? A Carol Gomes tá assistindo o programa também, pessoa aí da juventude e tudo mais. Opa. Quem mais? Tem gente que não consegue assistir porque a internet dela é ruim, então chega de internet discada. Só uma pergunta, Coringa, você tá no seu MSN ou no MSN do programa? Eu tô nos dois, é jornada dupla aqui, ó. Tá, 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 tá aqui, gente. Puxa vida. Então tá, é 220 volts aqui, cara. Jesus, eu não consigo falar nem com uma pessoa na MSN, imagina isso aí, então. É, complicado. Mas aí, semanas de Copa, acompanharam os outros jogos também? Como é que foi? É, vai ter que acompanhar, né, senão a gente não consegue trabalhar. Agora, eu achei interessante, além da Itália cair fora, né? A França cair fora também, cara, achei. A França também. A França já passaram, já fizeram uma digna homenagem. Exatamente, é o som de NM aqui. A França já era também uma, como é que se diz, foi uma ida que a gente sabia que... Já tava premeditado. Premeditado, né, porque não apresentou nada na própria Eurocopa, não apresentou nada. Você classificou com o gol de mão, né? Classificou nas eliminatórias, né? Jogando mal. Duvidosamente. É, e aproveitou lá o gol de mão, a gente não pode falar muito também, porque o gol de mão... Ah, do Luiz Fabiano foi... O Luiz Fabiano também fez, mas em todos os casos... Mas a França já era um negócio já esperado. O que chamou a atenção foi a saída da Inglaterra. Apesar do que venha a acontecer na Inglaterra, mas esperava-se um pouco mais, né, Cláudio? Bem que tem muito de sorte também na Copa do Mundo, né? Por exemplo, o Chile jogou muito mais bola do que o Paraguai, só que o Chile pegou o Brasil, o Paraguai pegou o Japão, né? Aí tem esse negócio de sorte também. É legal que pra falar da Inglaterra, daqui a pouquinho a gente vai ter imagens da confusão. Imagens da confusão dos Hooligans. O Fábio lá em Londres gravou imagens retardadas. Ele quase entrou no meio da confusão dos Hooligans. É meio louco, mas tudo bem, né? Fazer o quê? Mas o que acontece é que a gente continua, apesar dos pesares, sexta-feira o Brasil joga contra a Holanda, né? É, jogaça. Será que vai alaranjar ou será que vai que vai? Ah, não sei, viu? Mas eu quero fazer uma alaranjada ali na hora. O Fábio aqui, ó, ele tem uma pergunta pro Daniel, nosso amigo que tá no link lá. Ele diz o seguinte, ó, quero saber do nosso amigo Daniel, que manja de publicidade, se ele acha que o futebol do Brasil tá sendo só propaganda, ou se o produto vai conseguir atingir as expectativas da nação brasileira. O que que você acha aí, Dani? Menino do skate! Menino do skate, da publicidade. Então, o Brasil tem uma campanha boa, você liga a TV, não tem mais nada além de futebol, além de cacás, robinhos na tela. E é legal que tá dando emprego pra muita gente, né? Você para no semáforo, é um verde, amarelo, é bandeirinha, é bubuzela. Até os semáforos estão trabalhando mais, né? Então, é, gerou muito emprego informal aí. E, meu, futebol é publicidade, né? Senão os caras não estariam ganhando os milhões que ganham, hein? Agora, por falar em propaganda, meu amigo, menino do skate, tem umas imagens aqui, no, no, da nossa musa paraguaia, que geralmente essa é a original. Segundo o nosso publicitário, isso aqui não passa de uma, propaganda, um marketing de celular. Isso! Não é isso? Que celular? Mas que imagem linda, hein? Euduro é a marca do celular, né? É, o Blue Buff. Blue Buff. Blue Buff. E ela aqui, ó, também sobra a bubuzela aqui, que é uma beleza. Blue Boobies. A preocupação da nossa musa paraguaia, a gente vê que os produtos paraguaiais têm melhorado a cada dia que passa. É paraguaia, eu pensei que era espanhola. Isso aqui, ó, isso aqui já é ela fazendo propaganda aí. Ah, não, sem propaganda aqui, tudo bem que ela comecei. Aí é isso aí, a nossa Larissa... Um comentário pórrido aqui, hein? Larissa Riquelme, ó. Viva a comercialização do celular. Ah, eu tenho uma observação a fazer. É dizer que a chapinha, realmente, né? A foto é muito bonita, mas a chapinha do cabelo dela não está boa. Ai, não. Não, né? E mais uma dica de moda é que a alcinha do sutiã não deve aparecer. Ah, é, falta de etiqueta, né? Agora, o celular, tudo bem, mas a alcinha eu não precisava. Tá. É, mas não importa muito. O que importa é que a galera continua mandando seus recados pro Dunga. E dessa vez, a gente teve recados especiais pro Dunga. Muito especiais. Dá uma olhada. Alô, Dunga, você devia ter levado o time do Corinthians, porra. Essa seleção aí não vale nada. Seleção é seleção. Já fala, já dei tudo. Seleção. Junta tudo, põe pra jogar, um tem que ajudar o outro. E um time só é tudo junto, não uma pessoa só. É isso, é seleção. Ô, Dunga, somos Hexa. Contamos com você, hein? Somos brasileiro. Aê, Dunga, o negócio é o seguinte. Nós somos gabiões, somos coríntios, mas também somos brasileiros. Traz essa Copa pra nós. Aê, Dunga, leva eu pra Copa. O Dunga é burro, ele merece estar fora, que ele não prestou pra nada. Escolheu muito mal. Ô, Dunga, você, quando você jogou em 94, você foi muito bom. Só que, meu medo, você teve que levar o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho vai fora da seleção. Aê, Dunga, você tá louco, mano. Aqui é Ronaldinho Gaúcho, você tem que levar o Ronaldinho, mano. Você tá louco, essa seleção não dá pra lugar nenhum, mano. O cheiro do mundo, o Chicão, não levou o Chicão. Tá louco, você tá louco. E o Dentinho, rebeta. E o Gordão, que foi gol no Corinthians. Tá louco, meu irmão. Eu quero que o Dunga volte logo e vai se ferrar. Bom, meu recado pro Dunga, eu queria dizer que ele é um técnico maravilhoso. Ele é gaúcho, apesar de ele ter jogado no Inter e ter tomado o chapéu do Ronaldo, do Grêmio. Eu admiro muito o trabalho dele e tá dando certo até então. Se por um acaso o Brasil não se classificar, eu dou um outro recado, né, falando a verdade. Mas, por enquanto, eu adoro o Dunga. Um beijo pro liquidificador na Copa. Um beijo pro liquidificador na Copa. Juju. Ah, Juju. Beijo pra você também. Adoramos você, Dani Bolina. E todas as suas amiguinhas que trabalham com vocês no Pânico. Por que Dani Bolina, hein? É bolinada? Não sei se ela gosta de uma bolinada, se ela bolina, se ela... Não sei, cara. Procura no dicionário o que é bolina. Vou pergulina. Procura aí, põe no Google. Procura no Google. Vamos lá. Tem internet aqui pra quê? É, então. Ó, vamos lá, né, continuando aí o programa, né... Teve Brasil e Chile, né? Que você achou a opinião aí. Como é que foi Brasil e Chile 0x0? Não. Pra Portugal ou Brasil? Portugal ou 0x0? Esse jogo é o Brasil e Chile 0x0? Cara, come, come. O jogo foi esse. O Brasil 0x0? É que a cor é quase igual, é tudo vermelho. É, tudo que é boa. É, mesma coisa. Brasil e Chile, opiniões. Brasil e Chile, 3x0. É, eu acho que o Brasil jogou bem. O Brasil tá um negócio esquisito, né? O primeiro jogo jogou mal. O segundo jogou bem. Aí jogou mal contra o Portugal. Jogou bem contra o Chile. É um jogo sim, um jogo não. Espero que não continue assim, senão vai jogar bem mal contra a Holanda, né? E se jogar mal contra a Holanda, eu tomo o mesmo caminho dos italianos, só que rumo ao Brasil de volta. É, pode ser um jogo. Foi um jogo legal, foi um jogo legal. Os jogadores jogaram bem, assim. Acho que o que foi piorzinho foi o Michel Bastos, né? Será que o Brasil não usou de conveniências, não, Cláudio? Como assim? Quer dizer, contra a Coreia, vamos deixar do lado que foi o primeiro jogo, aquela negócio de estreia, apesar de cara famoso, deu aquele fruzinho na barriga, aquele pessoal ainda, contra a costa do Marfim, precisava vencer. Era vencer, eu corri o risco de ficar de fora. O Brasil foi pra cima. Contra Portugal, eu já tava garantido. Então, pra que eu vou me expor? Isso até o Dunga falou, né? Foi naquela assim, vamos jogar, se ganhar, ótimo, se empatar. Nós não podemos perder, pra não ficar ruim, né? Aí também se perde. Empatando ou ganhando, ia ficar em primeiro. Já ia ficar em primeiro. Aí veio o Chile, aí o Brasil falou, bom, aqui agora tem que começar a jogar. Se o Brasil tivesse perdido pra Portugal, ia pegar a Espanha, né? Então ia complicar. Complicar, então ele tinha que se ver. Então eu achei que o Brasil, ele usou muito desse negócio. Jogou bem na hora que precisou jogar. Foi malando. Deu-se a impressão? É, foi malando. Foi malando. Jeitinho brasileiro. Eles costumam dizer que a Alemanha tem muito disso, né? A Alemanha que ela procura, esse ano até que ela não fez, mas em outras copas ela chegou a fazer, empatar jogos que era 99% que ela ia ganhar, perder jogos que era certeza que ela ganharia. Mas na hora que não ia, né? Pra poder mudar de grupo, pra poder pegar um caminho mais fácil. Esse ano ela não fez, não sei por que que ela não... Agora, você acha que o Robinho desencantou agora e vai marcar sempre ou vai ficar naquela... Foi o primeiro gol do Robinho, não foi? Primeiro gol do Robinho em Copa e o oitavo do gol do Robinho contra o Chile. Eu tô dentro, caralho. Você tá perdendo, você estudou uma semana, né? Depois da sua que eu levei aqui da Arena e Gozara, cara. Depois de ter chamado de... Como que foi, Coringa? Além de pequeno, tem o cérebro pequeno. Pô, louco. Cérebro pequeno, onde já se viu? O problema não foi isso, cara. O prefeito veio falar, como é que o Coringa deixa? Acho que foi por isso que ele não veio hoje. Por isso que ele não veio hoje. O Louto Maria vinha aqui hoje e não veio por causa desse cabecinha. Vergonha alheia. É, não, mas olha, eu estudei...